Pois é, é um prazer estar aqui outra vez nos palcos, né? Depois de oito anos longe Estava conversando com o Carlinho, a gente começou junto há 25 anos atrás, não vou dizer a minha idade Os cabelos brancos já... Mas foram muitos anos de música Depois de uma pausazinha de oito anos e agora a gente está aí outra vez Fazer um som pra vocês É um tema meu Mistura de sonhos Espero que vocês gostem Estava conversando com o Carlinho O Carlinho Estava conversando com 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 o Carlinho Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.